Quem manda se sonar, oi, minha sala, se ela não tem história Mas pra mim dá pra ouvir o meu celular, pra gente partilhar Pra você pensar na minha rima, de um beijo que eu não sou Não se sabe o que é que é meu, mas que eu odeio dar a coisa que você quiser Ah, 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 amare você ficar Ah, 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 ah Não tinha razão, dois som a larjam, não tinha razão no teuem, no teuém Que vontade de chorar, olha aí, o meu passado, se ela não tem o sol na parede Maravilha, você também tá tranquilo, eu vou chorar, o que é de partida Você fez com a minha vida, vai dar uma fita de ver quem gostou E você sabe que o melhor que é, eu vou Não poder computar o seu físico Oh, 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 oh Oh, oh, ah, 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 ahhh, ahhh, ahhhhhh, umaё, uma . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL